A polícia prendeu uma dupla acusada de esfaquear um jovem de 20 anos durante um assalto na avenida Torquato Tapajós. Dupla Abraão Matos Santos e Diego Matos da Silva foi presa suspeita de assaltar e esfaquear um jovem de 20 anos no dia 6 de maio deste ano. O crime aconteceu quando o jovem estava voltando da faculdade. Ele desceu do transporte coletivo em um ponto de ônibus na avenida Torquato Tapajós, quando foi abordado pela dupla. Ele reagiu ao assalto e acabou levando 10 facadas nas costas. O Abraão foi quem fez a primeira abordagem, houve uma luta, travaram uma luta corporal. O Abraão efetou, ele estava armado, efetou dois disparos para cima e nesse momento o outro elemento, o Diego, foi intervir, pegou uma faca e deu 10 facadas na vítima. De acordo com a polícia, a dupla dia próximo à residência de Abraão, na comunidade Santa Cruz, no bairro Flores. Ele foi preso no mesmo dia do crime. Diego havia fugido para o município de Itacoatiara. O jovem, que preferiu não ter o nome divulgado, encontra-se internado, mas não corre risco de morte. E as polícias civil e militar deflagraram a Operação Offline. O objetivo é combater o comércio de celulares roubados aqui na capital. Mariana Rocha. Exatamente, a Operação Offline fez uma varredura ali na área central de Manaus. Os policiais civis e militares foram ali nas bancas de camelôs, também nas galerias, na Avenida Eduardo Ribeiro, na Tenreiro Aranha e também na Guilherme Moreira, para combater o comércio ilegal de celulares que são roubados e furtados aqui na capital. E vendidos aqui na capital, revendidos por um preço abaixo dos de mercado. A polícia também, com isso, fechando essas bancas, fechando essas galerias, aprendendo esses celulares, quer inibir os assaltos a aparelhos celulares na área central, ali na Zona Leste, onde há bastante ocorrências. Dentro dos ônibus também, onde a gente noticia todo dia a ocorrência de assaltos, onde os bandidos levam os celulares, os pertences dos passageiros. Nessa ação da Operação Offline, também foram usados cãs farejadores em busca de narcóticos. A polícia ainda vai divulgar o quantitativo de celulares que foi apreendido em uma entrevista coletiva na Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana. E você confere agora outras notícias policiais no nosso Giro pelo Interior. Em Itacoatiara, na região do Baixo Amazonas, a justiça condenou o pedreiro Leonardo Adriano da Mota, de 54 anos, a 22 anos de prisão. Em 2011, ele matou, com 18 facadas, a esposa Ana Maria Lobão Dácio, que na época do crime tinha 41 anos. Leonardo estava foragido desde a data do crime, mas foi capturado em maio deste ano, no município de Beruri, na região do Médio Solimões. Em Maués, a polícia capturou no bairro São Domingos, Cláudio José Ferreira, de 38 anos. Ele é suspeito de cometer uma série de crimes na cidade, entre eles tráfico de drogas e assaltos. Com o suspeito, foi apreendido drogas, dinheiro do tráfico e um terçado. E a justiça determinou que o prefeito de Anori, Jamilson Carvalho, pague em até 10 dias os salários atrasados e o 13º salário do funcionalismo público do município, referente ao ano de 2016. A decisão aconteceu em processo decorrente de ação civil pública, interposta pelo Ministério Público. Agora a gente fala de política. Em Palmas, no Tocantins, governadores da Amazônia discutem desenvolvimento regional e mineração em terras indígenas. Veja na reportagem de Matheus Mourão, do SBT Tocantins. Reunidos em Palmas nesta sexta-feira, governadores de nove estados da Amazônia Legal tiveram intensa agenda na capital do Tocantins durante o 18º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. No último dia do fórum, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu no Palácio Araguaia os demais governantes para um café da manhã. Em seguida, o grupo participou da reunião ordinária da Assembleia Geral do Consórcio Amazônia Legal, onde foram debatidos o que foi decidido nas câmaras setoriais e a pauta do Conselho Administrativo do Colegiado. Os governadores ainda se reuniram com representantes da cooperação internacional para debaterem as potencialidades de desenvolvimento sustentável da região amazônica. Os chefes de Estado comentaram a fala de Bolsonaro sobre a abertura da Amazônia para a exploração econômica de outros países. É isso que nós defendemos, conservação do meio ambiente, disso daí a gente não abre mão, entendendo que a legislação ambiental precisa ser respeitada, mas que o nosso povo precisa de desenvolvimento, sobretudo no estado do Amazonas, onde nós temos grandes recursos naturais, tem a biodiversidade, tem a mineração, tem o gás, mas eu ainda tenho uma população que vive na linha da pobreza, uma população que representa do estado do Amazonas 49%. 49% da nossa população ainda vive na linha da pobreza e é algo que a gente não pode mais continuar aceitando. Os governadores assinaram a carta de Palmas em que se comprometem nos próximos seis meses fornecer as cadeias produtivas e promover pesquisas científicas, fortalecer a infraestrutura e logística de transportes e soluções de energias sustentáveis. O documento prevê ainda a ampliação de projetos e obras de forma sustentável e a instituição de consórcios para melhorar saúde, educação e segurança pública nos estados-membro. Esse foi o primeiro encontro, nós temos vários outros encontros em função disso, de melhorar a nossa região e fazer com que a nossa região seja melhor explorada, mas também com o viés de proteger o nosso meio ambiente. De qualquer maneira, não esquecendo que a população está precisando de trabalho, de desenvolvimento e de espaço. E veja no próximo bloco. No dia da cerveja, você vai conhecer novos sabores de cervejas artesanais. Essa iguaria já caiu no gosto dos amantes dessa bebida. Agora são 18 horas e 34 minutos, o Jornal em Tempo volta já.